Fala família, gente, Saka, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Galera, hoje é dia de nós falarmos aqui do último episódio do seriado Silo. Esse episódio aqui foi um episódio cabuloso e nós vamos falar aqui com muitos spoilers. E como eu falo sempre, como eu falo sempre, se você não gosta de spoilers, se saia, se saia. Porque a partir desse momento, conterá muitos spoilers de tudo o que aconteceu desse episódio grandioso, que foi o último episódio do seriado Silo. Galera, nós tivemos aqui um episódio grandioso que entregou aqui várias coisas e o final foi um plot aqui de explodir a cabeça porque foi bem interessante. E nós temos aqui então esse episódio cabuloso com a Juliette, que estava tentando ali colocar aquelas imagens para todo ali do seriado. Ela conseguiu ali de uma certa forma ir para um outro local, para um outro andar e a partir daí apresentou aquelas imagens, aquele vídeo lá para o pessoal do Bernard. O pessoal acabou vendo lá naquele telão, naquela central de vários monitores. E a partir do momento que o Bernard descobriu tudo aquilo ali, descobriu que a Juliette estava mesmo realmente tentando expor aquilo para todos, ele conseguiu localizar onde a Juliette está. Antes da Juliette chegar nesse local, eles descobriram o apartamento daquele cara lá que a Juliette foi para pedir ajuda. Eles foram lá, ela conseguiu sair. A Juliette conseguiu chegar nesse andar aí de uma forma bem interessante. Foi pelaquela calha do lixo, onde o pessoal joga o lixo do silo. Ela conseguiu sair com os seus colegas, digamos assim, os dois hackers. E aí a partir daí conseguiu expor essas imagens, esse vídeo para a central lá do silo. Onde estavam aqueles monitores daquela central. E aqueles funcionários que estavam naquele local acabou vendo tudo isso. Só que o Bernal, prefeito safado velho, foi mais rápido e conseguiu ali depois de um tempo desligar. E as imagens do vídeo lá, as imagens do HD com aquela imagem viva, a imagem das plantas mais verdes e os pássaros voando foram, digamos aí, que apagaram. A partir daí foi uma grande equipe para aquele local para tentar capturar a Juliette, já que a Juliette realmente está tentando fazer aí um estrago em silo. E ela é um grande perigo. A partir daí o Simis, o safado velho do Simis, colocou aqui uma grande equipe para ir atrás dela. Só que ela conseguiu fugir por esse local aí dos lixos, galera. E aí, a partir do momento que eles descobriram, a partir do momento que o Bernal se ligou que ela poderia estar naquela vala, naquele local ali onde joga os lixos. Mandou a equipe para lá e foi aí que ele se ligou e estava tentando ali matar a Juliette de todas as formas. Jogou ali alguns destroços, alguns lixos ali. Só que não pegou na Juliette. Logo depois ele jogou um ar-condicionado gigante. E a Juliette quando percebeu que ia morrer, que ia de vala, acabou se jogando. E assim que ela caiu lá naqueles lixos, naquele lixão lá, ela foi resgatada no último segundo. Porque assim que o pessoal tirou a Juliette daquele local, o ar-condicionado gigante acabou caindo. E foi por pouco que ela não foi pra vala. Nós tivemos então ela sendo resgatada pelos colegas dela, aqueles colegas da mecânica. E a partir daí ela foi levada lá pra casa da Marta. Só que o safado velho do Nox acabou entregando a Juliette pro judicial, entregando pros filmes. E também lá pro Bernard entregou pros dois safados velhos. E ela antes de ser, pega ali digamos assim, antes de ser presa, ela acabou falando com a Marta. A Marta já tinha mais de 25 anos que ela não saía daquele local. E esse episódio aqui, depois da Juliette ser capturada, a Marta acabou fazendo aqui um grande sacrifício. E esse sacrifício foi o grande plot aqui pro final da Juliette aqui. E a Juliette acabou sendo, né? A Juliette que acabou sendo condenada pra fazer a limpeza. E você já sabe que todos que vão ali pra fazer a limpeza, acaba indo de vala, vai de base ali. E a Juliette então foi condenada pra isso. Só que ela acabou fazendo ali um acordo com o Bernard. E esse acordo aqui era pra ela, digamos aí, que confessar tudo, digamos assim, né? Confessar suspeitas ali de todas as pessoas do silo. Pra manter o silo ali, calmo, ela aceita. Porque tem entes queridos ali, tem a Marta, tem o seu pai, tem os seus amigos. E a partir daí ela aceita. Porém, ela coloca aqui uma cáusula que pra fazer isso aqui, ela vai aceitar, é claro. Mas ela quer ver o acontecimento lá com o George lá, né? O seu namorado. E isso aí vai acontecer. A Juliette vai ser levada lá pra aquela central multimídia. E eles irão mostrar. Galera, o George acabou se jogando porque ele não queria se entregar. Ele não queria entregar ali os seus parceiros, não queria entregar a Juliette. E foi por isso que ele acabou se jogando realmente. Não jogaram ele, ele acabou optando por se jogar. Ele se matou pra salvar. Digamos aí que por um bem maior. E foi a partir da morte dele, desse algo aí que ele acabou fazendo. Que a Juliette acabou indo explorar essa situação e acabou descobrindo tudo isso. Antes de continuar falando aqui desse episódio cabuloso, que foi o episódio número 10, episódio final de seriado do Silo. Quero pedir pra você que é novo aqui no canal, gosta de filmes e séries, gosta de Silo. Galera, prova aí que você gosta de Silo. Senta o dedo no like e se é novo por aqui, se inscreve no canal, pois falamos muito de filmes e séries por aqui, beleza? Vamos continuar falando aqui desse episódio insano que realmente foi muito bom. Nós tivemos esse episódio aqui bem corrido, bem promissor, com vários acontecimentos do começo ao fim. Ela foi levada lá pra cela e aí nós tivemos um discurso do Bernal, o safado velho. E realmente ela vai fazer a limpeza. Esse finalzinho aqui foi um final insano, muito louco. Gostei demais desse episódio porque o que vai acontecer aqui é o seguinte, galera. A Juliette conversou lá com a Marta e falou pra Marta fazer o seguinte. Nós temos aqui aquelas fitas térmicas lá que eles nunca trocam. A Marta já fez aquelas fitas térmicas. Porém, a central, o pessoal de Silo, é claro que não vai usar ali aquelas fitas térmicas. Só que dessa vez a Marta foi conversar com a Carla. Ela fez esse sacrifício aí. E olha só, galera. A Marta convenceu a Carla a trocar aquelas fitas. E a Juliette, na hora que ela foi limpar, que colocou aquele capacete, colocou aquela roupa, ela foi selada com aquela fita térmica. E aquela fita térmica que foi a salvação, digamos assim, né, entre aspas aqui da Juliette. Porque ela vai ser, ela vai ser levada lá pra fazer a limpeza. E galera, essa limpeza aqui foi uma das limpezas aqui que gerou mais burburio, mais muvuca ali em Silo. Porque foi a maior quantidade de pessoas que foi pra ver ali, né, essa limpeza. E realmente a Juliette aqui é muito, muito querida por todos. Ela vai sair sim e ela vai ver tudo aquilo da mesma forma que ela viu lá naquele visor, naquele vídeo lá que o George deixou pra ela. Realmente tava tudo igual o que ela acabou vendo. Assim como o nosso xerife também viu isso aí. Porém, galera, porém aqui ela é mais rebelde. Ela é pra frintechs e ela vai lá naquela câmera. Só que ela não limpa, galera. Ela não limpa, ela sai. De repente ela começa a passar mal. O Bernard fala, uhul! Ela se ferrou. Ela vai morrer. Deu certo o nosso plano. Só que não, galera. Ela encosta lá naquele local onde tá o nosso xerife. Acaba colocando lá, né, aquele símbolo do xerife naquele local. E ela se liga que algo de errado não está certo. A partir desse momento, ela acaba meio que caindo. Só que ela se levanta e o Bernard percebe. Ela descobriu tudo. Sai correndo a milhão. A Juliette acaba saindo. Ela ultrapassa aquela barreira. E aí, galera, mais pra frente nós vamos ver aqui a imagem do capacete aqui da Juliette. É uma imagem completamente diferente. Aquela imagem do capacete de todos que saem ali é uma gravação. Digamos que seria ali um bônus pra quem vai até aquele local ali, né, pra fazer a limpeza. Porque tem uma espécie de química ou uma espécie de abertura. Eu não sei o que pode ser naquela fita térmica. E a chave de tudo foi a fita térmica. A Juliette conseguiu passar daquele local. Conseguiu andar um pouco. E um grande plot aqui do final foi que a Juliette acabou vendo ali que tem várias bases ali. Tem vários cílios naquele local. Eu não li o livro. Eu só assisti o seriado. E esse seriado aqui realmente chamou a atenção geral. Gostei demais desse último episódio. Se você não viu esse episódio, já se encontra lá na Apple TV. Ou se você procurar naquela forma alternativa, você consegue assistir com certeza. O episódio 10 do episódio final foi muito top. Foi muito grandioso. Gostei demais. Vale a pena. Se você não viu ainda, esse seriado realmente é um seriado muito bom. Não consegui falar desse seriado aqui porque tinha outros vídeos pra fazer. Mas consegui assistir o seriado e consegui ver esse final. Galera, o final foi muito cabuloso. Gostei demais. Teve vários acontecimentos. É caro que não dá pra deixar tudo aqui nesse vídeo. Dá uma conferida por lá. Você não vai se arrepender. Sobre a próxima temporada, com certeza a história será que baseada em quê? Baseada em um Bernard tentando pegar ali a Juliette. Não sei se irão aparecer agentes pra pegar a Juliette. Porque eu não li o livro. Então eu estou aguardando demais pra saber o que vai acontecer nessa segunda temporada. Que provavelmente só vai acontecer em 2024. Assim, eu espero. O seriado realmente foi um seriado muito bom. Seriado nota 10, galera. Seriado nota 10. Vai lá pra você dar uma conferida. E já que você chegou até esse momento do vídeo, quero pedir pra você sentar o dedo no like e se inscrever no canal se você é novo por aqui. O canal de Juliette etc fala de filme, seriado, entre outras coisas. Você não vai se arrepender, com certeza. Então se inscreve aí. Dá essa força, dessa moral pro canal de Juliette etc. De coração, de coração mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Fui. Até o próximo vídeo. Se não assistiu o Silo, o último episódio, dá uma conferida lá. Pois tá muito top. Tá muito insano. Fui. Até a próxima. Se inscreve no canal de Juliette etc.